Música Gente, hoje vamos ser turistas daquele barco que vai na água e na cidade Falei que nunca ia fazer com uma coisa muito turistona assim, mas tem que ser feliz, não é mesmo? E fica pertinho aqui do Space Needle, do outro lado da rua está o Space Needle E o Museu de Cultura Pop, aqui do outro lado da rua também Eu quero muito ir nesse museu, me falam que vale muito a pena, mas acho que não vai dar tempo de ir hoje Talvez quando a gente voltar para Seattle, é uma coisa que eu quero fazer Música Experimenta Experimenta, experimenta Música Música Se inscreva no nosso canal e ative o nosso canal. Vocês vão estar em C, então para a frente, na parte da direita. Alright, wakey-wakey time. Make some noise. How have we done here? Wakey-wakey. Come on, let's go! Speak to me. You know how to make noise, ya? Ya! Well then make some. Prove it. Come on, go! I hope you make a lot of noise today and play hard, and I'll tell you exactly why. I want you to think about this. You and I are highly unlikely to see each other again. We're going to sing together now, ya? Ya! That's a commitment, baby. It's you and me. We're going back to 1964. You guys are going to lead off. I'm going to jump in and follow you. Ready? Come on, it's you now. It's you! Come on! Go! 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 We'll sing it a baby now! Sing it a baby! Twist that shell! Twist that shell! Come on, come on, come on, baby now! Grandma, baby, don't wanna you now! You know? Tell you! I got my people, guys! Hi! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A gente acabou de sair do tour, o tour demorou, agora são 11h43, quase 2h, 1h30 a 2h, e custa 35 dólares por pessoa mais taxa, e pra criança acho que é 20 mais taxa, eu achei que valia super a pena, é muito divertido, e o caminho todo ele vai explicando coisas da cidade, coisas que as pessoas locais conhecem, ele tem muita história pra contar, o nosso guia por exemplo, então valia super a pena, que tinha coisa que eu não tinha noção, que ele falou pra gente, achei muito bacana mesmo. Aqui é o centro de visitantes, de visitas da fundação do Bill Gates e da Melinda, e todo esse bloco aqui, pequeno hein, bloco não, toda essa parte da rua aqui, o centro de visitantes já é grande, esse aqui é o prédio da fundação, olha que lindo, vai até aqui atrás. A gente tá em Cary Park, essa vizinhança, thank you, essa vizinhança linda aqui, e esse aqui é o Skyline, uma das visões do Skyline de Seattle, e uma das mais famosas que a gente vê em filme, essas coisas, seriado, é aqui ó, Space Needle e os prédios atrás. Bonitinho, é um parque pequeno, assim, no parque, tipo, o Central Park, o parque é bem simples, mas é um observatório que parece isso aqui, porque é bem no alto aqui, e é bem pequenininho o parque, ó, basicamente é só isso, tem um playground lá embaixo também, estamos aqui escolher nossas próximas casas pra morar, só tem casa humilde, aquela coisa básica, que deve custar apenas, sei lá, 5 mil milhões cada uma. Olha essa, é bem americana, tijolinho, a mamãe que adora planta já tá lá, né mãe? Olha que linda essa, muito linda, essa aqui é mais antiga, minha mãe é assim, é muito lindinha. É mais um catarro, chino, colonial. É, essa daqui você não consegue nem ver, que só tem árvore na frente, mas é linda, olha só, nossa, ela vai até lá em cima, que linda. Próximo também, esse aqui também é maravilhoso, acho que quem mora aqui não deve ter noção de como eles, né, que acabam. Olha que linda essa, olha esse aqui, olha esse aqui, tem um pátiozinho, que linda. Chegamos na Universidade de Washington, que tem um campus muito lindo. Olha que coisa mais linda. Parece que a gente tá no Castelo da Europa, muito lindo esse campus, muito lindo. Prédio bonito esse. Estamos aqui em University Village, que é uma região, tipo um shopping aberto, que fica pertinho da Washington University. Tinha indicação nesse lugar no albergue, eu botei lá pra gente, botei nos GPS pra gente vir conhecer. É bem legal pra ficar andando e ver a gente caminhando na rua, porque nos Estados Unidos é uma coisa meio rara, né? Você não mora na cidade, tipo Nova York, ver gente andando na rua, por mais que numa cidade grande, nem sempre é com muita frequência. Muitos espinafes. É? Olha, é bom? É um monte de espinafes junto? Uhum. Compensado. Já amei esse lugar, porque tem muita opção vegana, esse aqui, gente, sério, mas tem uma salsinha, tipo pinagrete, maravilhoso, pode ser pura na comida mexicana, mas hoje eu tô comendo japonês. Enfim, muito bom, muito bom. Vem em mim, macarrão, vem em mim. Esse aqui é o potato katsu, com molho katsu. Nunca comi em nenhum restaurante japonês, tô curiosa. Um barbecue só, mas é forte. É gostoso. Preventa. Muito bom. É fritura, né? Fritura não é muito saudável. Deixa eu contar o prejuízo. Três amarelinhos, um verde, quatro amarelinhos, um verde e dois roxos. A gente tem que vir aqui e ver quanto vale cada um pra fazer. Amarelinho é R$3,25. Deixa eu calcular aqui. Tudo isso aqui de comida, de pratinho, foram um, dois, três, quatro, cinco, sete pratinhos, mais um chá verde, R$3,202. Não botou a corjeta ainda, então corrida depois. A gente tá aqui no Washington Park Arboretum. Não sei como fala isso em português. É tipo um jardim botânico. E no final dele tem um jardim japonês. O jardim botânico em si é de graça, esse espaço todo aqui. Mas lá na frente tem que pagar R$6 pra entrar no jardim japonês, que é mais, né, diferentão. E é bem bonito. Pessoal, tá todo mundo aqui, tipo, andando de bicicleta, fazendo corrida. Tem um casal lá jogando frisbee, família com cachorros. A gente veio no Elliot Babel Company. Aqui no finalzinho dele tem um café. Então, a gente mais faz de melhor em viagem é comer. Eu peguei um peanut butter cookie de vegano. Mãe pegou um bolo de polenta, que na verdade nada mais é que um bolo de fubá com elva doce. Não, com semente de tia. Essa é uma livraria bem famosa por aqui. Fica num bairro bem, tipo, jovem. Com bastante restaurante, bastante café. É, barzinho, de modo geral, assim, vida noturna. É um lugar bacana pra conhecer a gente e o local. Então, ó, fica a dica pra vocês. Gente, tô indo pra Islândia. Ai, que vontade de comprar. Olha só que tanto de guia da Islândia, mãe. Não tem nada do Brasil aqui. Imagina. Ó, tem um monte de livros, mas a maioria é sempre assim. A maioria é Rio de Janeiro, Rio de Janeiro e São Paulo. Tipo, não tem nada do Nordeste, do Sul. A não ser quando você compra o guia, tipo, Brasil em geral. E tem em todas as regiões, geralmente. Tem que ter, não é possível. 29 dólares, ó. Quem tá viajando pro Brasil. Olha, Rio de Janeiro Day by Day. Tem um livro só, olha, tem vários livros só dedicados a National Parks, gente. Quem acha, tipo, que nos Estados Unidos é só cidade, gente. Os parques nacionais são as coisas mais maravilhosas do mundo. Olha, o Guia Semine, eu amo. Sério, vale muito a pena. Um vício chamado comprar livros de viagem. Mesmo que eu não viaje pros lugares, eu adoro comprar livros de viagem. E aqui, mãe, olha, tem uma parte só de mapas. Mapas do mundo, mapas dos Estados Unidos, mapas de estrada. Sério, dá vontade da biblioteca. Só pra ter esses livros. Os livros do Brasil, né? Apenas. Achei que você era o peito. Ai, que burra. Olha que lindo. Salvador. Pão de açúcar. Achei a parte do Japão. Quero chegar no lugar sabendo das coisas. Pra poder passar pra vocês. Nossa, é muito pesado isso, não vai não. O meu souvenir da viagem vai ser meu livro de guia pra Islândia. Porque, né, temos que contribuir para o que? Para a literatura do mundo crescer cada vez mais. Então, vou levar ele. Custou R$3,99. Olha que fofa essa vizinhança aqui em Caprior Hill. Vários restaurantezinhos. Aqui é a Pike Street, onde tem vários restaurantes, cafés, vida noturna. Olha o tanto de pôster que eles colam. Um em cima do outro, mãe. Tipo, deve ter umas 30 mil camadas de papel aqui. Põe um, põe o outro, põe o outro. Muito legal. Nunca vi isso em outra cidade americana. A gente me lembra muito o Brasil, gente. E aqui também tem. Olha que legal na calçada. Tem a bandeira. Gente, Seara vai ganhar com uma cidade com os postes mais loucos. Olha isso aqui. Que diferentão. Tem muita parede aqui pintada, pichada. E tem vários compostos colados. Bem colorido aqui, vocês. Gente, chegamos aqui no West Side, Seara. A gente veio nesse restaurante aqui, em Mary Nation. E olha essa vista. Ela falou que a gente tinha que vir aqui no final do dia. Que a vista pra Seara, o skyline, era muito maravilhosa. E ela estava certa. Olha que lindo. Pichas e chips. Locomoco. Tem várias coisas. Comida... Ah, tem uma pintura vegana. Sexy tofu. Olha essa vista, meu Deus do céu. Foi dica da Jaque, que é uma brasileira que mora aqui. Ela falou que a gente tinha que vir aqui no final do dia. Mas não tem sol forte esse dia. Está meio nublado. Mãe, dá na mesma. Não. Diga então. Não é nublado, é o quê? Esse tempo não é porque está nublado. Não, não é nublado de frio. É nublado por causa da fumaça que eu estou falando. Exato. Então não é nublado. Mas não está. Mas está com nuvem. Está com brumas. 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 Enfim. Nossa, imagina acordar com essa vista todo dia. É muito lindo. O que a fome não faz. Está correndo para chegar primeiro que o pessoal do barco. Quer pegar comida antes que o pessoal do barco chegue lá. Me corre, mãe. Eles vão chegar. Estamos jantando com essa linda vista de Seattle. A gente pediu aqui no Marination dois tacos veganos. E isso aqui é um arroz que vem com ovo. Uma carlinha de sanguí com gengibre. E o cara falou que é o maior popular. Então eu pedi para minha mãe. E o suco de goiaba da Hawaii que é super gostoso, super cremoso e me lembra Bahia. Então a gente pediu e tudo e deu 20 dólares. Música Música Legenda por Sônia Ruberti